Essa é uma medida para fomentar o mercado, para aquecer a economia sem um real de dispêndio por parte do poder público. Então nós vamos utilizar os contratos públicos como garantia para uma operação de crédito 100% privada, que é feito por interesse e vontade do fornecedor, que identifica um direito a receber que ele tem com a administração pública a partir de um contrato de prestação de serviço ou de fornecimento de bens ou de uma obra, e ele sinaliza o interesse em ter esse recurso antecipado. Nós construímos uma interface, um portal, onde ele vai lá, ele diz qual é o contrato, com que órgão, e ele abre ali a possibilidade de que as instituições financeiras ofereçam taxas de desconto para essa antecipação. E é um leilão, vamos dizer, que cada instituição financeira coloca a sua taxa e cabe ao fornecedor escolher. Inclusive ele não é obrigado nem a escolher a mais barata, ele tem os critérios dele, que ele escolhe com que instituição financeira ele quer fechar a parceria. E o papel da administração pública é simplesmente o de validar de que aquele contrato de fato existe, quanto daquele contrato ainda tem de saldo a pagar para garantir essa operação. Feita a antecipação para o fornecedor, o direito a receber passa a ser da instituição financeira, que pode ser um banco, pode ser uma fintech, enfim, com quem ele fechou a transação. O contrato de fornecimento do bem, de prestação de serviço, em nada muda. No momento em que a administração pública receber, passar por todas aquelas fases de ateste, liquidação, pagamento, no momento do pagamento, ao invés do recurso ser direcionado ao fornecedor, ele vai ser direcionado à instituição financeira que antecipou o crédito. Quem é que alimenta esses dados? Por exemplo, quem é que alimenta os contratos de cada fornecedor? É o próprio fornecedor interessado ou a central, a plataforma, já alimenta isso? Como é que funciona essa dinâmica de lá? O que vai estar disposto na plataforma? A plataforma é simplesmente uma interface em que o fornecedor vai lá espontaneamente e ele diz, olha, eu tenho o contrato número tal com o órgão tal. E aí essa página vai no banco de dados do Cias e Comprasnet, onde já estão registrados todos os contratos da administração pública e valida essas informações. Checa dizendo, olha, isso aqui que ele está dizendo é verdade mesmo, eu tenho um contrato. Isso vai valer para contratos que serão firmados ou quem já, por exemplo, venceu alguma licitação este ano, ainda tem a receber, pode entrar? Como é que essa coisa se distribui? Vale para contratos que virão a ser firmados, porque o edital de licitação vai prever essa possibilidade. E mesmo assim, posteriormente, ele tem que passar por dois filtros. Como eu falei, primeiro a manifestação de vontade parte do próprio fornecedor e vai ter que ter uma anuência do órgão público contratante. E a única limitação que nós colocamos é que ele pode antecipar até 70% do valor do contrato. Então, ele indica qual contrato, quanto ele quer antecipar, o órgão público autoriza e a partir dessa autorização, as instituições financeiras que estão credenciadas na plataforma podem dar os seus lances. Então, o momento que nós estamos hoje, o que nós abrimos hoje, é justamente o credenciamento das instituições financeiras. Esse prazo vai de hoje até o dia 14 de outubro. E aí, todas aquelas que se credenciarem estarão aptas a operar em quaisquer operações que vierem a acontecer dali pra frente. Então, uma dúvida. Por que o 70%? É só uma forma de uma garantia a mais de que ele não vai antecipar 100% do valor, até porque ele pode fazer isso em qualquer momento. A partir da assinatura do contrato, ou mesmo durante a execução, se ele, por exemplo, já teve algumas parcelas já pagas, ele só pode olhar naturalmente o saldo. É 70% do que tem a receber. Do que tem a receber. Isso. Entendi. E aquela primeira coisa que eu te falei... Oi? Desculpa, Lara. É porque, além disso, é porque a gente também... A questão de pensar, primeiro, pra ele não fazer uma antecipação de 100% do seu recebível, e também porque, quando a gente vai fazer o pagamento, a gente faz uma retenção dos encargos. Sim. Muito bem lembrado, Lara, porque isso a legislação já obriga, né? Então, tem essa questão. E aí, em que situações pode-se imaginar que o órgão que firmou aquele contrato não tope colocar isso na plataforma, por exemplo? O que pode dizer? Se ele enxerga um risco muito alto naquele contrato ou naquele fornecedor, particularmente, se ele achar, por alguma razão, que, antecipando esse crédito, aumenta o risco de que o fornecedor não vá cumprir o contrato nas condições avançadas. Então, é uma faculdade aí pro gestor contratante. Vocês imaginam que essa coisa rodando, este processo, o fornecedor alimenta, dizendo, olha, eu tenho isso a receber, gostaria aqui de ver quem me antecipa. E, considerando que tem essa posição do órgão, essa coisa, como é que vocês imaginam que a dinâmica se dará, em quanto tempo essa coisa acontece? Como é que vocês imaginam que essa coisa funcionando vai rodar no ideal aí? Eu acho que vai ser algo muito rápido. É uma questão de poucos dias, realmente, entre ele colocar ali a sua intenção, o órgão autorizar as instituições financeiras darem as suas propostas, ele escolher a proposta e receber o dinheiro. Por isso que nós construímos essa interface online, onde tudo isso vai acontecer, todo mundo faz a sua etapa aí na mesma página, que está integrada com os bancos de dados por trás e faz toda a validação. Então, a ideia é que em poucos dias, todo o processo se complete e o fornecedor possa receber os recursos. E, Cristiano, como é que funciona isso? Como fornecedor, no momento em que eu firmo um contrato com algum órgão, eu tenho, de alguma forma, algum instrumento que me permite acessar a plataforma e, do outro lado, da instituição financeira. No momento em que sai o credenciamento é que ela ganha uma senha, uma coisa. Só para entender aqui, como é que o fornecedor vai saber que ele pode entrar lá ou qualquer um pode entrar e olhar. Como é isso? Se quiser completar, Lara, mas é isso. A instituição financeira que se credenciar, ela vai ganhar já uma senha de acesso. O fornecedor, como eu falei, já no momento que ele lê o edital de licitação, ele já vai ver essa previsão lá. E a gente espera que isso se torne uma prática usual do mercado, cada vez mais conhecida pelos fornecedores. E, sim, haverá campos de transparência, de consulta livre, para que o cidadão possa acompanhar também na página sem manipular os dados, mas alguma interface de leitura para dar transparência a todas as operações que forem feitas. Os editais terão que prever essa possibilidade de antecipação? Ou isso é uma regra que passa geral, ou passa a ser geral? Ou cada edital, e daí, imagino que tem a ver o órgão também pensar se ele toca ou não, cada edital tem que trazer expresso que, nesta contratação, será possível antecipar recebido? Isso. Cada edital vai trazer isso expresso para dar uma segurança jurídica, mas a gente já conversou com a AGU e já atualizou os modelos de edital padrão. Então, os modelos padrão já traz isso por default. Se, por alguma razão, o órgão não quiser, naquela contratação, ter essa prerrogativa, ele tem que tirá-la da minuta padrão de edital. Entendi. Mas virá expressamente, daí também, um jeito do fornecedor que não viu isso ainda e tal, se ele se interessou para um edital, é uma cláusula que também terá isso, para ele saber lá na hora que ele lê um edital, imagino. Exatamente. Quando é que vocês acham que essa coisa está na rua efetiva? Eu entendi que agora começou o credenciamento, até o dia 14, as instituições financeiras. Quando é que vocês acham que isso começa a rodar na maneira que vocês idealizaram? 22 de outubro. 22 de outubro a gente põe o sistema no ar e aí já está valendo. Já pode começar a ter as operações. Naturalmente o volume vai crescer, né? Pelo lado dos fornecedores, né? Porque eu estou entendendo que as instituições que não se mexerem até o dia 14 vão ter que esperar uma nova janela. O que vocês imaginam? Cada ano vocês vão abrir uma janela. O que vocês enxergam para essa coisa? Como é que fica? É, isso a gente vai ver. A ideia é ter novas janelas, mas vai depender muito, primeiro, dessa primeira agora. A gente fez, enquanto estava construindo esse projeto, várias audiências públicas. Fizemos reuniões com o Febraban, com o Fintech. E o interesse foi muito grande. Então, a nossa expectativa é que um grande volume de instituições financeiras já se credenciem agora. E aí nós vamos sentir, a partir de quantas se credenciarem agora, quando a gente começar a rodar, de qual a demanda que vai surgir, qual vai ser a competitividade ali de cada operação. Aí, quando a gente achar necessário, oportuno, a gente abre outras janelas mais para frente. Perfeito. Bom, como eu estava vendo, a plataforma já existe, né? Do Serpro. Essa é um... Voltando aqui um pouquinho. Vai ter um jeito da instituição entrar nessa plataforma. Aí, só para a gente puxar um pouquinho para o nosso lado tecnológico aqui. Isso funciona? Porque o Serpro vai disponibilizar APIs para que um sistema lá do banco possa conversar direto? Ou é uma alimentação meio que na mão? Como é que tecnologicamente, na medida daquilo que vocês conseguirem me dizer, essa coisa funciona? Vai lá, Lara. Sabe? É por API. É por API. O sistema vai ser integrado. Foi construído dessa forma. Foi construído para poder ser alimentado. Ele tem API, tanto para... É possível. Ele foi construído para receber API das instituições financeiras. E ele também é alimentado automaticamente pelos nossos sistemas estruturantes. Se há oficiais que compram as NET. Que vão se conversar para validar as informações que... Principalmente o fornecedor está dizendo lá que, Olha, eu vou receber X aqui. Enfim, tenho a ganhar tal coisa. É isso, né? A nossa validação vai além do contrato. Ela vai no contrato e no administrador. Porque a gente também tem um outro que é o SICAF. Então, para evitar de, sei lá, uma pessoa qualquer, né? Imprimiu da internet um contrato administrativo. Foi numa instituição financeira e falou, Ah, eu quero antecipar esse contrato daqui. Então, a gente vai validar todas as informações relativas ao contrato. Tanto o contrato, seus valores e o representante legal que está tentando operar esse contrato junto à instituição financeira. Desculpa, eu pergunto uma verdade, mas isto vale para qualquer tipo de contratação, imagina. Tem algum tipo de compra pública que não entraria? Não. Não, qualquer um. Bem serviços e obras. Só uma dúvida que foi recorrente hoje na live, chefe. Por isso que eu vou fazer esse parênteses, tá? Ata de registro de preço não é contrato. Então, É porque ela é uma possibilidade, né? Exatamente. É um indicador de... O sujeito diz o preço e indica quem quer, né? No fundo é... Exatamente. Só que como foi uma pergunta bem recorrente hoje na live... Claro, imagina. Ata não configura um direito a receber, né? O contrato, sim. Entendi. E que cumpra o contrato, obviamente. Tá. Eu tinha feito isso e ficou claro. Isso vai valer para contratos firmados a partir de 22 de outubro? A não ser que o órgão aceite fazer o aditivo. Isso foi dito hoje na live também. Se for feito um aditivo contratual para a inclusão da possibilidade de antecipação, também é possível. Então, contratos novos já vêm na minuta da AGU e contratos já existentes precisa ser feito um aditivo contratual. Que pode ser um aditivo específico ou pode ser naquele processo dos serviços continuados que todo ano se aditiva... Precisa aditivar. Precisa ser que na próxima ele emende isso e inclui essa previsão. Entendi. Que, inclusive, do jeito que a coisa funciona, faria até mais sentido pela dinâmica, né? Sim. Se não o cara tem que ir atrás dos contratos que ele já firmou para ficar fazendo aditivo para isso, a gente não imagina como uma coisa muito prática aí também para funcionar. Não, maravilha. Gente, então, beleza. A ideia... Vou contar isso com essas datas. A partir, então, de 22, os contratos que foram firmados... Principalmente nessa lógica de os contratos que foram firmados com a União, né? Com os órgãos federais, vão entrar nessa lógica de que pode alimentar. O fornecedor pode ir lá alimentar com esse interesse. Existe alguma chance disso ser ampliado para outros entes federativos? Estamos ainda botando o pé na água aqui, né? Não sei se também já dá para imaginar isso. Essa interface que a gente está criando, ela se alimenta do Ciasi Comprasnet, né? Então, quem faz contratações a partir do Ciasi Comprasnet já tem, do ponto de vista tecnológico, aí a funcionalidade nativa. E a gente está vendo uma quantidade cada vez maior de municípios, principalmente, pedindo para aderir ao sistema, né? Foram 1.200... A gente até divulgou, nós vimos, exato. Porque aquela ordem lá dos repasses não obriga a ser o Comprasnet, né? É que é uma plataforma que já está aí, já roda, e como você tem divulgado, os municípios até têm preferido aderir a uma plataforma que já se mostra eficiente, imagino, né? E aí é isso que você está dizendo, ou seja, como já está no Comprasnet, para ele agregar isso, é uma questão de vontade, muito mais do que tecnologia. Isso. Naturalmente, ele vai ter que normatizar no âmbito lá dele, do município, mas a tecnologia já está ali pronta para isso, né? Podemos falar em valores aí? Ou a gente cita o que a União compra, para a gente dizer, potencial disso aí? Porque pode ser muito significativo, imagino. É, o valor que a gente está aí usado, né? Nós temos hoje, no Poder Executivo Federal, 56 bilhões de reais em contratos vigentes. Então, 70% disso, estamos falando aí de 39 bilhões de reais, seria o universo potencial no âmbito do Executivo Federal. Pois é, espetacular, né? Especialmente nessa visão que você começou dizendo, que é um instrumento, principalmente tecnológico, já que ele não muda o desembolso da União, será o mesmo, né? Mas que pode fomentar um mercado, e imagino que, tem até uma coisa que a gente vinha comentando aqui, especialmente para empresas, às vezes, se for o caso de micros e pequenos, que, em geral, ralam para ter uma garantia, para conseguir uma grana no banco, né? Exatamente. Essa é a nossa expectativa, que as empresas em geral, particularmente as micro e pequenas empresas, tenham acesso a um crédito barato, porque ele vai estar lastreado num contrato garantido pela administração pública. E tudo isso sem ônus nenhum para a administração pública.